Para levar defensivos agrícolas, crimes de abejeato, então a sensação de insegurança é muito grande pela ausência de efetivo. E nos pequenos municípios isso piora porque nenhum dos pequenos municípios tem condições com cinco ou com seis militares ter o policiamento durante as 24 horas do dia. Então o clamor dos prefeitos que representam essas comunidades, mais de 30 municípios da região central, é o aumento de efetivo e também viaturas. Precisamos de avanços tecnológicos através de vídeo monitoramento, mas nada substitui a presença do policial militar. Os municípios já implantaram e outros estão em fase de implantação. Investimento esse que teoricamente não é uma obrigação do município, a segurança pública em nosso estado é de responsabilidade do governo estadual, mas por atender as demandas da comunidade, fazendo parceria com empresários também, os municípios estão dando essa contrapartida para levar imagens em tempo real para que a brigada militar, a polícia civil possam ter acesso a essas imagens e com isso prevenir crimes e também na parte de elucidação desses fatos. Quer dizer, essa infraestrutura ainda não existe, mas pelo menos existe uma sinalização de que é possível, que os municípios têm esse recurso? Isso, vários municípios já têm esta prática do vídeo monitoramento. O exemplo do município de São Cepé, Santiago está em fase de readaptação tecnológica, vários outros pequenos municípios estão migrando para essa tecnologia, pois estão cansados de esperar por reforço no efetivo e até agora esse reforço não chegar.